Eles trazem marca do lugar e é esse lugar que está contido do fragmento, é esse lugar que está clamando por análise, por compreensão e que é um desafio para nós geógrafos compreender esse processo, tentar pelo menos explicar minimamente esse processo à luz da teoria que a geografia tem desenvolvendo, à luz da teoria de empréstimos das ciências afins, compreender como que se dá esse movimento e o que é a chegada dos Black Blocs, brasileiros não conheciam. Então, o que surgiu na Alemanha para proteger os esquadros, uma política de expulsão da população trabalhadora dos sem teto na Alemanha, não é um bloco organizado, não é partido político, eles têm táticas, é o desertor, então como que se trabalha nessa tática de combater o capitalismo, as representações simbólicas do capitalismo, seja McDonald's, seja a empresa que for, mas um caráter de vulnerabilidade que ficou a cidade, a mercê, e essa cidade ela não fica só a mercê num movimento provocado pelas gerações capitalistas de produção a partir só de uma mercadoria. O que eu trago também do texto mais amplo, não só na síntese, mas é também o papel do narcotráfico. Aí cruza com um pouco a fala do Rogério, o que acontece em Santa Catarina, o que acontece a partir da UPP ou a partir das milícias, do aparato policial, principalmente nas áreas dos pobres, dos mais pobres. E é uma área morena, é o Brasil mais moreno, é o Brasil mais escuro, é o Brasil comandado por mulheres, cerca de 38 a 40% dos lares dessas áreas são comandados por mulheres, e é esse Brasil que está à mercê do narcotráfico, da polícia em busca do controle do narcotráfico, que mata, pergunta que foi feita com os corpos, o desaparecimento, os amarildos, onde estão, e como se dá, por que então o caveirão, o que é o caveirão entrar nas comunidades? Onde entra a dimensão do direito? Qual é a dimensão do espaço público nas chamadas áreas de comunidade, nas favelas? O que é o público? O que é os corredores, os becos, as vielas? As áreas de comércio, as biroscas? Então, como que se dá essa relação nesse fragmento da metrópole, esse fragmento que é muito abandonado para fins de análise? Nós trabalhamos convencionalmente os espaços clássicos, as praças, os logradores, aqueles que compõem a imagem da cidade, a imagem da cidade como enquanto uma mercadoria a ser vendida. Mas esse espaço negado, que também é espaço público, é espaço de vivências e de relações cotidianas, esse espaço é praticamente abandonado. Ou quando é visitado, ele vai se convertendo em espaços turistificados ou com potencial muito forte de turistificação. Então, o que é queimar ônibus? Qualquer morte, qualquer deslize da polícia resulta imediatamente na queima de ônibus. Nós vitemos isso não só em Santa Catarina, é tido como comando do narcotráfico, mas seja no Rio, em São Paulo, é imediatamente um ônibus queimado, barricadas. Nós não estamos em Paris de 1848, mas acompanhamos a reforma Pereira Passos e sabemos o que é o de Moulevard, a reforma de Paris, a expulsão da população para a zona. O que era a zona? A zona era a Paris extra-muros. Então, fica do muro, tem proteção, quem pode pagar impostos, quem tem condições. Daí a compreensão das UPPs, das áreas mais valorizadas da cidade, essa área em que os proprietários reclamavam por um processo acentuado de desvalorização. E essas UPPs, elas são travestidas de formas diferenciadas nas últimas cidades brasileiras, nas metrópoles ou noutras, mas há uma garantia da propriedade. O que se reclama é a propriedade privada, é a garantia e os respingos dessa propriedade privada para os espaços públicos que são negados. Então, a proposta de trabalho, a pesquisa é resgatar, sob a ótica dos movimentos sociais, a forma como eles aparecem hoje e tentando identificar os novos sujeitos. Onde estão os novos sujeitos? Onde está a interlocução? A inveja, a Alete colocou também o Minha Casa Minha Vida. A interlocução da Minha Casa Minha Vida está toda hoje com as ONGs e as associações de moradores. As associações de moradores, hoje elas fazem essa interlocução junto com outras ONGs e vão negociar principalmente, como ela colocou, até um determinado extrato de renda, o acesso à casa própria do Minha Casa Minha Vida. E praticamente a interlocução direta àqueles canais que foram tão importantes no momento em que os movimentos sociais adquiriram visibilidade, no momento em que os movimentos sociais tinham força de organização e de mobilização e eles ocupavam as ruas e incomodavam. Eles incomodavam, mas não tinham característica de vandalismo, eles não quebravam vitrine, eles não damnificavam o patrimônio público, eles só se manifestavam nos espaços públicos da cidade formal, da cidade legal, da cidade sede do poder. E o que nós vemos hoje, o que é? É a ausência dessa interlocução, o arrefecimento dessa interlocução. E a minha pergunta é como andam, é para encerrar, eu creio que já estava no meu tempo, a minha pergunta é saber como andam os movimentos sociais, quais são esses sujeitos, se tem novos sujeitos na cena e como esses sujeitos se manifestam na cotidianeidade da produção da cidade da metrópole. Muito obrigado. Obrigada. 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 Bem, boa tarde a todos. Bom, dá para ouvir? Minha voz não é tão potente quanto a do Zé. Zé, não, nem é a minha experiência também, porque o Zé acabou de dizer que todos nós vimos, eu não vi. A reforma Pereira Passos, não paga, só vindo. Depois eu queria conversar com ele para que ele tivesse esse elixir, essa receita. Vamos lá, então. Pronto, sinta melhor. Oi, só o final. Bem, quero agradecer, em primeiro lugar, o convite para participar dessa mesa, desse evento. Fico muito grato ao João, ao Álvaro, à comissão organizadora, porque é sempre um lugar muito agradável, simpático. Quando eu entro aqui, eu fico observando o lugar, o espaço. É motivador para jovens, para estudo. Então, eu fico observando isso. É uma ilha, né? Eu acho que é dentro da metrópole, como uma universidade. né? Imaginando aquele sentido da universidade, realmente, com um claustro enorme desse, né? Jardins. Mas queria agradecer a todos, em especial à comissão organizadora, e dizer que o título dessa mesa me deixou, assim, um pouco, sem saber o que eu ia fazer aqui. Quer dizer, porque eu poderia falar da minha pesquisa. Mas é chato isso, falar da pesquisa, do que a gente está pesquisando, ou do que a gente quer, não é? Quantas pessoas vieram para ouvir a partir do tema proposto pela organização do evento. Bem, se propuseram o tema é porque estão querendo pensar alguma coisa nisso, nesse caminho. Então, eu costumo procurar levar em conta isso e aproximar aquilo que eu tenho pesquisado, aquilo que eu tenho trabalhado, aproximar do tema, para poder estabelecer um diálogo, né? E foi assim, porque metropolização, cidades e intervenções no espaço, cabem tudo, né? O urbano inteiro cabe, eu diria que cabe aí, porque metropolização, cidades e intervenção no espaço, não é? Bem, intervenções não definem que tipo de intervenções são essas, não é? De que se trata, não é? Quer dizer, são planos urbanos, são reformas, são requalificações, revitalizações, não são? São ações de movimentos sociais, projetos habitacionais, não? Então, na verdade, cabe tudo. Mas eu procurei, até pelo meu caminho de pesquisa, ultimamente, né? Eu procurei, assim, me restringir aquilo que seria um diálogo, uma contribuição sobre pensar essas intervenções, não é? E pensar a metrópole contemporânea e a sua morfologia, não é? Quero dizer que não é suficiente, não me sinto satisfeito com o resultado, o caminho, mas eu vou expor para vocês, tá? Bem, o que será das cidades e por que não dizer das metrópoles neste rápido e contínuo processo de transformação de suas paisagens e morfologia urbana? Até mesmo os mais convictos e viciosos dos seus argumentos, temem arriscar um prognóstico ou um cenário mais preciso, né? Desse vir a ser da metrópole e do urbano. Ao contrário do efeito estufa e suas consequências ambientais para o planeta, né? Não há modelos que possam prever o futuro do urbano, né? Não dá para colocar num computador e ensaiar o modelo, será assim, né? O próprio Lefebvre foi muito cauteloso nisso, né? Apontando que era um sentido de virtualidade, mas sem precisar exatamente o que seria esse urbano. Algo a partir de um contexto de uma zona crítica, como ele vai situar em sua obra. Bem, podemos afirmar que estamos diante de metrópoles pós-portistas, em construção, produto de um regime de acumulação flexível do capitalismo em escala mundial, Harvard 89, soja 93 e outros, mas já afirmaram isto, tá? Ou que estamos diante de megacidades, hipercidades, cidades difusas, cidades dispersas, cidades-região, etc. Mas também já afirmaram isso e muito tem se pesquisado e acumulado nesse sentido. Pensamos que, mais do que quaisquer conceitos e metáforas que possam sintetizar o que está acontecendo com as metrópoles contemporâneas, devemos prestar atenção e assinalar o que está acontecendo com o movimento de produção do seu espaço urbano, não em termos genéricos, mas no seu movimento de construção, fio a fio, passo a passo, tomando como motora a humanização e sua temporalidade na longa duração. Observar o que muda e o que se repete, e o que não muda, certo? Já que temos um processo de acumulação nessa construção espacial, né? E ainda bem que tem coisa que não muda, né? Porque só ficamos ligados no que muda e na ideologia do moderno, né? O novo é uma sedução, então estamos ligados a isso. E a circularidade de ideia nesse novo e no urbano, né? É algo que temos que considerar, né? Eu diria que esse é um dos segredos, para mim, do moderno e do iluminismo. Vamos lá? E lembrar que já no século XVIII aqui, né? A lagoa do Boqueirão, no passeio, e a reforma daqueles jardins, um fronte com o mirante, a beira-mar, né? Que aquilo já era algo que se colocava como novo, né? Exemplo do que estava acontecendo imediatamente, menos de uma década depois do plano lá, Pombalino, né? Da Baixa de Lisboa, depois do terremoto. Quer dizer, como essas ideias e esses planos não é uma coisa de hoje, não é uma coisa porque teve Barcelona, a reforma Barcelona, outros. Então, pensando numa longa duração, vamos ver que isso corre em tempo, e eu acho que tem algo que percorre, que é essa sedução do novo, da circularidade de técnicas desse novo, que vai se apresentando para a gente a cada momento como algo sedutor, algo inevitável, incontingente, não é? e que vamos incorporando e aceitando, né? Então, nesse caminho e nessa busca, né? Penso que é necessário observar e remarcar as experiências de espaço e de tempo na e da metrópole que possam nos revelar seu logos, né? No que nos sugere Mogan, 2010, né? Na condição, condição urbana. Revelar sua lógica na produção do espaço urbano e na reprodução da vida social. Buscar seu logo espacial significa encontrar sua lógica e subir lógicas. nas práticas espaciais, nos acontecimentos do vivido e no jogo do concebido, né? Significa confrontar os seus planos e intervenções com o plano do real, em seu legado histórico de cidade. Confrontar com seu espaço construído e vivido, fazer aflorar suas contradições, fricções espaciais e tensões sociais, né? Revelar a complexa trama e drama da realidade urbana das metrópoles. Identificar seus objetos geográficos, novos, velhos, suas relações, no sentido relacional de espaço, né? Avaliar, analisar seu movimento de construção e reconstrução, né? Ao mesmo tempo, é simultâneo isso. Revelar os seus agentes e sujeitos e cartografar suas ações, no sentido de Ribeiro, né? Em 2013, né? Sociologia da ação. Ou, na perspectiva Foucaultiana, né? De Roisbach, né? Essas tensões que são colocadas, né? Nesse viver do cotidiano, da metrópole, né? E que têm a ver com o seu ordenamento, a sua morfologia também, né? São precisos nisso. Observá-la na sua acumulação desigual de tempos. Santos, 1984. Nesse sentido, só temos uma chance de compreender a metrópole, com um fenômeno, né? Que não eram seus fragmentos. Os fragmentos revelam, né? Sentidos dessa tensão, desse processo contraditório, né? Mas, para aprender, só mesmo na sua totalidade analítica, e onde a gente possa unir, né? Ou alinavar minimamente alguns fragmentos, né? Ou boa parte deles. E buscarmos esse sentido, não o sentido do todo, da metrópole, mais da sua totalidade, numa produção de sínteses, que reúne elementos constitutivos, sujeitos e atores, e seus mecanismos. no seu contínuo movimento de construção-reconstrução. Sobre as internações urbanas, e aí tomou o Rio de Janeiro, como lugar de objeto do meu universo empírico, né? De pesquisa e de experiência também vivida, Estamos de acordo com Fernandes, 2008, ao afirmar que esta tem um marco teórico à dialética entre ciclos circulares de acumulação capitalista e a gestão capitalista do Estado, do BEL, 96, e a REGUI, 1996, do território e a morfologia urbana. Neste caso, o papel do Estado, por meio da ação do poder público, é primordial. E eu estou convencido cada vez mais de como é primordial o papel do Estado como agente. Ele tem uma dimensão, que é a dimensão visível da ação, mas aquela que está bem invisível, que não está aparentemente revelada. Está nas leis, nos decretos, nas posturas, nos planos ainda não realizados, ou nas políticas e disputas na Câmara, na Assembleia, etc. Aí já está o porvir de um espaço do qual ainda não se revelou para nós. Então, o papel do Estado, por meio da ação do poder público, é primordial. sobretudo se tomarmos o espaço urbano como um recurso, recurso para este, que através das intervenções urbanas, me refiro a reformas, revitalizações, requalificações, promovidas e agenciadas pelo Estado, como parte do movimento Ações de Superação de Crises de Acumulação do Capitalismo e do reestabelecimento do controle social e urbano, submetido a uma nova ordem espacial. Observando temporalmente as intervenções no espaço da cidade do Rio de Janeiro, de Grande Monta, notamos entre elas elementos comuns, pontos a serem observados em diferentes campos. Então, eu estou me referindo aqui a algumas intervenções urbanas ou projetos, reformas, planos, que ocorreram na cidade do Rio de Janeiro e que se materializaram, se não completamente deixaram o seu legado na cidade, nas suas formas, na sua estrutura, nas suas funcionalidades. Que planos são esses? Ainda no século 19, comissão de melhoramento, 1875, 1876. Bem, uma década de crise esta, 1875, 1876. Guerra do Paraguai, crise política, liberal, no Império ainda. E foi a comissão que já aponta alguns elementos da nova ordem espacial, que estaria depois, no início do século 20, na Reforma Pereira Passos. Como já aparece aí, o traçado da Avenida Central, atual Rio Branco. Certo? E outros elementos que foram propostos, com jardins, ou todo o trabalho de saneamento da Cidade Nova, a região do Mangue. Já aparece a Cidade Nova aí, também. Então, tem comissão de melhoramentos, ainda no século 19. Reforma Pereira Passos, 1902 a 1906, com prolongamento pelas duas décadas subsequentes e desdobramentos. Diria que fecha com a demolição do Morro do Castelo. Carlos Sampaio, 1920 e 1922. Ainda parte desse projeto. Aqui tem um trepê aí. Higiene, embelezamento, habitação. Plano Agassi, 27 a 30, 1930. Plano esse, encomendado, urbanista, também, com desdobramento, que tem como foco central a área central. Plano do Cidade. Um plano que vai abranger toda a cidade, tem uma marca muito importante na funcionalidade, na rede viária. Nesse plano já estão lá, linha vermelha, linha amarela, linha verde. Tudo certo? Que ainda nem temos. Ou seja, ele projetou aquilo que seria a cidade, um plano para até 2000, até o ano 2000. Plano Estratégico, 95, 1996. Plano Estratégico da Cidade, período César Maia, depois Rondes. E, dentro dele, uma série de planos de ações e projetos, dentre eles, o Rio Cidade, o Favela Baio, e o desdobramento na primeira década do século XXI. Obras do Pan, 2005, 2007, Porto Maravilha, 2009, Vila Olímpica, e obras para Copa e Olimpíada. Bem, sugere conhecimento de vocês. Bem, procurei demarcar, é claro que não foram todos. Separei sete pontos aqui e um que eu vejo que é fundamental para um desdobramento entre a busca dessa lógica, que poderíamos dizer algo que estaria no caminho da construção da metrópole ou deveríamos percorrer. Pontos em comum é que, primeiro, esses eventos são cíclicos. bem, não tem os bolas de cristal, mas eles apresentam uma certa cíclicidade. Em torno de 30 anos, cada um desses planos e intervenções. bem, não mergulhei nisso, um sentido de aprofundar essa lógica, porque essa lógica não é da cidade, é da produção do urbano, é da reprodução da acumulação capitalista, dos seus patrões de acumulação. mas tem uma cíclicidade aí. Observa lá, a comissão de melhoramento foi na década de 70 do século XIX, reforma Pereira Paz foi na primeira década, com o plano a gasto, 27 e 30, mas vai ser implementado mesmo a partir dos anos 30, desdobramento na década de 40, ainda. depois, 30, década de 60, toqueciais, e depois, plano estratégico da cidade, Rio de Cidade, favela-bairro, anos 90. Então, tem uma... não sei se é algo que deveria levar até uma série, mas é algo que me chama atenção como ponto comum nessas intervenções e planos urbanos. Outra coisa que me chama atenção é que apresentam-se no linear de crises políticas e ou econômicas, em que a ordem espacial aparece como parte da resolução desses cenários de crise. aparece como solução, ou parte como superação da solução. Isso vai aparecer desde a década de 70, na comissão de melhoramento, já eram obras que estavam relacionadas à saída de uma nova... e um novo quadro da cidade, um novo espaço que pudesse repercutir e dar respostas àquele momento de crise. Guerra do Paraguai, retorno de tropas... Rio de Janeiro, século 1920, era uma cidade militar, e até hoje é militarizada. Né? 56,50... Isso... José Murilo de Carvalho já vai falar lá nos bestializados, mais 50% das tropas estavam aqui. Cerca de 50% das tropas, né? No Brasil. 40% no Rio Grande do Sul. Deixar alguma coisa para o Rogério. Vamos lá. Né? Santa Maria. Lá em Santa Maria. Não só, mas bastante. E o restante pelo Brasil. No Oeste, outro lugar onde tem uma presença militar forte é o Ceará. Então... E além do Rio de Janeiro com o Colégio Militar, só a Igreja do Sul, e Ceará, que tiveram colégios militares também. Então, é interessante, numa longa duração, pensar essa questão da militarização, né? E também da existência dos quilombos, né? Quer dizer, como algo, talvez, não que tenha interferência no momento atual, mas algo que está no imaginário, né? Social, né? Em representações da cidade, né? Me lembro daquele conto Machado de Assis, falando do garbo, né? Dos soldados e as meninas saíram da escola, né? Como tinha essa coisa do militar, né? E a importância do militar, né? Bem, já tá? Ih, caramba! Cinco minutos. Quero dizer pra você, irmãos, é um jogo dele todo. Apresentam-se... Então, elas apresentam-se no linear das crises. Vou acelerar aqui. Não falta muito, né? Outra coisa. Alguns instrumentos lançados, que foram lançados mal, não são necessariamente novos nessas intervenções, né? Já estavam lá no passado, e com outro nome. Falo dos instrumentos que, hoje, são utilizados no Porto Maravilha, nas obras de revitalização e qualificação, né? Que instrumentos são esses, né? Limpeza social em nome da higiene, do embelezamento, controle sexual, social e segurança. Já estavam presentes. Isso se repete, tá? O que que se repete? As parcerias público-privadas, PPT. Ah, se não... Não se repete. Outro nome. Já estavam lá os contratos de concessão pública. As prestações de serviço, para empresas, até os quiosques. Não é o Estado aqui, que botava funcionar no quiosque, não, não. Né? Até a regularização deles, já se dava através de contratos de concessão pública. Né? A produção de uma nova imagem e venda de seus atributos. Isso é algo que se repete em todos eles, em todas essas transições que eu falei aqui para vocês, né? Weiner, em 2009, vai além, destaca, nos lembra, que não é a primeira vez que o planejamento urbano é norteado pela lógica empresarial, tá? Já que o modernismo utilizou muitos preceitos da fábrica terrorista. afirma aí. Então, você tem um novo padrão de intervenções políticas sobre o espaço urbano. Mais elementos que vão se repetindo. Né? O embelezamento não passa só pelo embelezamento. Passa, o embelezamento vem junto com um conjunto de planos viários. Então, a circulação é algo que tá posto lá. Já. Né? Queriam, na época, transformar, modernizar o dovidor. Houve esse debate no período do Pereira Passos. Mas, a Rondô Vitor tinha uma outra história, né? Ela era moderna, mas com a forma, a forma mercantil, né? E colonial ainda, né? Bem, promove centralização e autocentralização ao mesmo tempo. Processos já conhecidos, mas eles são simultâneos ao mesmo tempo, né? Que reforça a centralidade, ao mesmo tempo cria nova centralidade. Ao mesmo tempo que concentra negócio, serviço, ao mesmo tempo segrega. E bota a gente pra fora. Né? Da área central ou de outras áreas. Já que, hoje, não estamos falando só da área central ou esse processo. Existem outras centralidades. Centralidade. Né? Algo igual bom. A anexação de novas áreas e abandono de outras. Que não criam, né? Solo urbano por meio... Alguns casos temos a criação do próprio solo urbano por meio de aterro. Né? Então, nós temos esse processo que é de anexação, né? Por um lado. E abandono e geração de obsolescência de outro. E esse é um processo que ocorre. Né? Tá aí o Morro da Conceição que ficou lá, cristalizado. Ninguém nos deixou mentir. E que agora, né? É agora a vez no Porto Maravilha. Né? Isso? E a saúde. Bem, outras áreas vão se tornar obsoletas e esse processo recicla. Então, penso que, e aí pra fechar, tem algo comum que percorre, que subjaz tudo, esses planos, reformas e intervenções, né? Porque eles são parte também de um mecanismo de valorização do espaço. Né? E isso é recorrente. Tá? E quando eu falo de valorização do espaço, não estou me referindo só no preço da terra urbana. Estou me referindo em tudo aquilo que agrega e gera valor. Bem, trinta coisas pra falar pra vocês, mas faltou ainda duas páginas aqui e mais umas imagens. Mas, bem, as imagens tem mais a ver com o que tá acontecendo agora, né? Vou apresentar as imagens e encerro porque, na verdade, trazendo pra esse campo de hoje, temos que observar, né? Esse movimento que é o movimento, né? da construção da metrópole e que passa por vários lugares da cidade. Então, temos que pensar a cidade como um todo e esse processo de valorização que vai de campo grande, né? a área central do Rio de Janeiro, da zona borduária, né? Tá aí a professora Andréia que faz um trabalho que ela tenta ver essa relação, né? com as OPPs, e na pesquisa dela, ela acabou diante de um dado que pra ela teve que repensar, inclusive, a pesquisa, né? e que um dos eixos de valorização tá completamente fora do eixo das Olimpíadas, fora da zona portuária, que é a grande valorização, né, para o setor imobiliário do bairro de Campo Grande, ou região de Campo Grande, né? Na zona oeste do Rio de Janeiro, né? Com o segundo maior licenciamento de obras se dando lá. Bem, aqui tá, violações dos direitos na região portuária do Rio de Janeiro, tá? Então, esse é um mapa de reassentamentos na cidade do Rio de Janeiro, então, são favelas que foram removidas nesse período de 2009 a 2012, né? E o que está nesse losango é o Minha Casa e Minha Vida, tá? Observem como, na área central, só temos um projeto desse, né? Todos eles estão ligados, voltados para a zona oeste, que reforçam, né? Aquele que é o processo de segregação na cidade. Voltamos aí a... Sim. Mostrar a Campo Grande. Tá. Que é exatamente esse eixo em direção a Campo Grande e Santa Cruz, no extremo da zona oeste, e não a Barra. Observe que há favelas em remoção, inclusive, na área nova de Recreio dos Bandeirantes. Para essa área, olha só. Não só a zona o sul, mas também no Recreio. Seguindo. Aí temos remoções e desapropriações na área do Porto, do Porto Maravilha, tá? Então, favelas com remoção, basicamente aí envolvendo, né? Até agora o Morro da Providência, né? E desapropriações. Essa é uma área que no todo tinha cerca de 25 ocupações e algumas delas já foram removidas, tá? E aí, para onde estão indo essas pessoas? Ali aparece Minha Casa Minha Vida. Aqui tá aparecendo, olha, na mesma direção, no mesmo sentido, né? Remoção e reassensamentos decorrentes das intervenções vinculadas aí à Copa do Mundo e Olimpíadas no Rio de Janeiro, né? Esse deslocamento se dá, sobretudo, da área central para a zona oeste e recreio barra recreio para a zona oeste também. Então, temos uma convergência e um reforço daquilo que é a zona oeste operária, pobre, de baixa renda, e que já abrigou projetos de habitação, como o de Marechal Hermes, né? Os IAPs, mencionados aqui por Arletes, né? E conjuntos habitacionais, bem negado, tá? Muito obrigado. Boa tarde. Então, boa tarde. É extremamente prazeroso estar de vir na mesa com referências, com pioneiros dos movimentos sociais, mas também revela um grande desafio, né? Então, foram referências, foram pessoas que eu li, foram pessoas que estiveram muito presentes na minha formação, e daí vem um desafio enorme. E, ao mesmo tempo, muito agradecido também de poder compartilhar esse momento. De alguma maneira, a gente tem aqui um movimento que eu estou sugerindo, é exatamente discutindo esses... Primeiro, o ponto de partida são essas discussões recentes sobre os grandes movimentos na cidade, a esperança de que a Ágora se realizasse a partir dos grandes movimentos sociais que começaram a aparecer, começaram a tomar forma no Rio de Janeiro e em várias partes do mundo. Não foi só em 2013, mas eles tiveram o ápice em 2013, desde o movimento Ocupai até chegarmos, mais ou menos, no ano de 2013, tiveram uma expressão muito interessante. A minha tentativa, a minha provocação, na verdade, é tentar associar essa esperança da Ágora com os termos da urbanização, né? É claro que é uma perspectiva muito ambiciosa, muito pretensiosa, querer dar conta dos termos da urbanização. Mas eu queria alertar que não seria a única via essa que se nos apresenta nesse momento, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue visualizar, ou pelo menos a minha apresentação já estava pronta, e ela tem uma certa relação de complementaridade com o que tem sido debatido até aqui, né? Então, tem uma tentativa também pretensiosa de querer avançar o debate. Então, a provocação do título é essa, né? A Ágora ainda não é agora. Sugere, ao mesmo tempo, a ideia de, pelo que a gente está verificando aqui, as impossibilidades do urbano. Mas, essa impossibilidade, esse IN deve estar entre parênteses, né? Porque, no mesmo momento que a gente fala dessa impossibilidade, o João Maquenei bater porque ele acha que... Enfim, mas o IN está entre parênteses porque a gente se baseia também na ideia do possível e impossível, a partir então do Lefebvre, né? Naqueles momentos... A última frase que o professor Rogério deixou no slide era exatamente essa. Aqueles momentos críticos de crise também são momentos de esperança, né? Para algumas pessoas, deve sugerir exatamente esse movimento. Então, essa outra provocação também está colocada aí, que é uma citação de uma obra muito conhecida, né? Um clássico do Jean Jacques Rousseau, a origem do discurso da desigualdade, né? Eu quisera nascer num país em que o soberano e o povo só pudessem ter o único e mesmo interesse, a fim de que todos os movimentos da máquina tendessem sempre unicamente à felicidade comum. Como isso só poderia ser feito se o povo e o soberano fosse a mesma pessoa, resulta que eu quisera nascer sob um governo democrático sabiamente moderado, né? Então, essa provocação está ligada exatamente nas relações entre sociedade civil e política, né? Então, o eixo da minha provocação é exatamente as cisões, as separações. A cisão que se estabelece entre o homem e a natureza, cisão que se estabelece entre o produto, entre o produtor e o produto, ou seja, os resultados do trabalho. Uma cisão que se estende também entre aquela que se estabelece entre o homem como espécie e o homem como ser genérico, né? Então, elas vão estar atravessando esse debate, né? Ora, em termos de método, talvez eu tenha um pouco de dificuldade porque eu estou iniciando esse debate, mas eu tenho passado por algumas verificações, eu tenho... Pelo menos os percursos que eu faço na cidade, ele inspira, na verdade, a retomar o que é essa prática social, né? Tentando exatamente buscar uma coincidência entre prática social e prática espacial, verificando que são dialeticamente integradas, né? Então, não dá para separar uma prática social de uma prática espacial. Então, o meu movimento é esse da vida cotidiana, tentando vê-la não com uma banalidade, mas tentando vê-la como um movimento que é onde eu vou achar os possíveis ou pelo menos onde vamos estar tensionados, simultaneamente, o possível e o impossível, né? Nessa tentativa de buscar uma... de retomar a categoria que eu vou chamar de... A gente verificou que uma das palavras que tem sido recorrente, ou pelo menos um dos conceitos ou ideia-chave que tem sido recorrente nas mesas, tem sido a ideia de drama, tem sido a ideia de crise e, sobretudo, né? Eu acrescentaria agora a ideia de tragédia, né? Essa urbanização, ela é uma manifestação a partir do trágico, né? Então, a gente, se fosse buscar as raízes dessas tragédias, vão estar exatamente nas manifestações da própria constituição do capitalismo. Para ele existir, enquanto tal, ele vai prescindir... Aliás, ele vai ser necessário, exatamente, processo de expropriações, né? Então, sucessivamente, ao longo da história do capitalismo, a sua barca vai ser exatamente essa criação ou recriação de fronteiras, né? Mas, por outro lado, o que que tem, qual é o conteúdo dessas fronteiras? Está o laxo dessa economia que é o trabalho. Então, a gente não pode separar essa ideia do urbano, não pode separar essa ideia da realização ou da não realização do homem ou do capital, porque, quando o capital se realiza, ele nega a realização do homem. Então, tem o processo aí de operação do negativo, que vai ganhando uma força cada vez mais substancial nesse sentido, né? Então, é um momento que eu separo para trazer. Mas, olha só, achar o trabalho nesse movimento é exatamente rebuscar a prática social. Então, qual é exatamente esse modo de existência das relações sociais? Substancialidade? Naturalidade? Abstração formal? O estudo do espaço permite a gente responder as relações sociais de produção, tem uma existência social, porquanto tem uma existência espacial. Elas se projetam no espaço, elas estão inscritas nele, produzindo. Senão, elas permanecem na abstração pura, ou seja, nas representações e, por consequência, na ideologia. Ou seja, no plano da verborragia, nos conceitos. Então, a tentativa é exatamente recuperar essa coincidência entre prática social, prática espacial, para chegarmos exatamente nos termos da urbanização, de forma muito atenciosa, né? Olha, a gente também viu que essa crise, ela vai ser recorrente, né? O professor Márcio identificou, o professor José Rosaqueiro também já havia identificado, essas crises também aparecem. A professora Arlete também vem brilhantemente identificando, que nesse processo a gente vai verificando essa vinculação nessa história, em termos de cidadania ou em termos de constituição do Estado, do moderno, verificando exatamente esse percurso da cidadania, né? Uma cidadania inicialmente assistida, depois tutelada e, depois, uma coisa curiosa, quando ela se declarou cidadã, ela se tornou menos cidadã, né? A gente viu que tem um... e é exatamente essa preocupação, quando se desvincula, né? O que aconteceu, então, desde 1998, quando se declarou exatamente essa constituição, logo batizada de cidadã e aí ela se desvirtua, né? Ela é... como os francês falam, é... se desvia, né? Então, a gente tem uma... uma problemática aí muito séria nesse primeiro momento. E aí começa exatamente todo esse drama. A gente vê uma cidade pós-flordista marcada pela precarização, pela terceirização e os problemas de realização do capital, né? A crise de realização do capital, a crise da acumulação, né? Então, essa dimensão espacial da acumulação, recuperada pelo David Harvey, ela sugere exatamente isso. Para que ela... essa dimensão espacial, ela tenha necessariamente que está vinculada à existência de uma incidência de mão de obra, um exército de reserva, né? Hoje não é o caso porque o que a gente consegue visualizar, ou pelo menos essas políticas que a gente tem observado de segurança pública, que, na verdade, se revelam como dramática, se revelam como tragédia, é porque, na verdade, o exército de reserva, ele se tornou cadupo, né? O capital, ele já não precisa de uma grande quantidade de força de trabalho, né? Esse grande grupo, ele hoje é redundante para o capital. Se a gente perceber essas... no caso do Rio de Janeiro, só para citar um exemplo muito rápido e fazer um parênteses muito... também rápido, a gente verifica que perto dessas grandes favelas que nós citamos agora há pouco, a própria Maré, o Jacarezinho, a Mangueira, perto dela existiam grandes fábricas, né? Ou de tecidos, ou de laticínios, ou o caso da Cisper, lá junto do Jacarezinho, e hoje elas já não existem mais, né? Então, e essas áreas, elas não eram perto do centro. A ideia de localização, a ideia de proximidade, ela vai sendo relativizada, né? Aquela ideia do espaço relativo e do espaço absoluto, ela vai ganhando força nesse movimento, né? A Maré...